Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, tá tudo na maior paz. Espero que vocês também estejam experimentando toda essa luz interior, né? Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, eu sou uma mulher negra, tô usando um jaleco branco, tenho cabelos negros na altura do ombro, eu uso óculos vermelho, tô usando um batonzinho vermelho, uma blusa azul, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município e uma frase escrita Caminhos da Educação. Do meu lado, nós temos aqui a nossa querida Cristiane, né, que será a intérprete da aula de hoje, e sejam bem-vindos para mais uma aula. E vocês sabem que é uma aula de geografia e é uma aula para o sétimo ano. Vamos lá? Bom, nós estamos começando, né, o novo ano letivo, o ano letivo de 2021, oficialmente começa agora, né? E eu queria dar essas boas-vindas a vocês que resistiram e conseguiram passar por esse ano de 2020 com essa pandemia, com esse ensino remoto, que superaram todos esses desafios, então sejam bem-vindos para esse ano. E a mensagem que eu deixo para vocês, ela é bem simplesinha, mas de uma profundidade enorme. É preciso uma escola onde o saber e o sentir, onde conhecimentos e sentimentos andem de mãos dadas. Então, com isso, eu quero dizer que na escola você não aprende somente os conteúdos, você não vai lá só para saber matemática, história, geografia. Você vai lá também para sentir as coisas. Você convive, você gosta dos amigos, gosta dos professores, dos funcionários, né? Você tem aquela interação. Então, o conhecimento, ele é uma troca. Você se sente feliz ali naquele espaço. E muitas crianças estão sentindo muito, crianças e adolescentes, né? Estão sentindo muita falta desse convívio aí, que a pandemia, né, trouxe essa questão do distanciamento. E que a gente, né, perdeu esse contato porque começamos a ter aula na telinha. Mas, com certeza, vai passar e a gente vai voltar para esse lugar de construir, não só conhecimento, construir pessoas com sentimentos, com saberes e com toda essa diversidade que cada pessoa tem para oferecer. Então, sejam bem-vindos para esse ano letivo. Espero que vocês cheguem no final do ano aprovadíssimos, né? Que assim seja. Então, vamos lá? O tema da aula de hoje, né, como vocês estão percebendo, assim, né, início, vai ser bem aquela introdução à geografia, como a gente sempre faz, né? Que vocês já estão acostumados lá do sexto ano. Vocês sabem que a gente começa fazendo uma introdução. E essa disciplina aí, né, é cheia de particularidades que a gente pode estudar, desde os elementos da natureza, até aqueles elementos construídos pelo homem, que são muitos elementos naturais e muitos elementos também, né, construídos pelo homem, que a gente vai transformando aí ao longo desse tempo. Então, vamos ver o que é que a gente vai estudar hoje? Nós vamos falar sobre a nossa cidade, né, Feira de Santana, Princesa do Sertão. Vocês estão vendo que tem a parte 1 aí embaixo. E essa aula, ela será dividida em dois momentos, porque nossa cidade tem tanta coisa pra falar, né, que não deu pra falar tudo em um único momento, né, em uma única aula. Então, a primeira parte, nós vamos falar sobre o território, essa delimitação, esse espaço, esse poder que tem aí, né, nós vamos falar sobre isso. E logo de cara, eu chamo, né, atenção pra vocês, da nossa princesinha do sertão, o quão bonitinha, né, tá a nossa cidade, sempre foi nossa cidade, né, mas ela tá cada dia que passa ficando mais bonita. Com prédios imponentes, né, com construções antigas, com monumentos que identificam logo ali aquela cidade, que dá aquele ad que diz, olha, cheguei em Feira de Santana. Com bairros residenciais, com pessoas morando em apartamentos, né, que não é a nossa característica, a gente tem mais característica de viver em casas. Então, só dando essa pincelada assim, a nossa princesa do sertão está bem princesa mesmo, é bem linda. Bom, mas antes da gente começar, estudando o território de Feira de Santana, vamos saber o que é território. É um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder, dominação e apropriação que nele se instalam. Então, essa apropriação de poder, ela pode estar lá escrita, bonitinha lá no papel, quem é, né, as pessoas que mandam ali, mas elas podem também serem subjetivas, né. Até alguns bairros, às vezes, você sabe que tem alguém que domina aquele bairro ali e não está escrito em lugar nenhum, você não pode passar determinados horários, né, chegar de qualquer jeito ali naquele espaço, vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Então, os territórios, esse espaço definido e delimitado, ele tem que ter uma relação de poder aí nesse espaço para ele ser considerado, né, um território. E aí eu dei alguns exemplos, é exemplo do país, no caso da gente, o Brasil, mas poderia ser qualquer outro país, né, Estados Unidos, poderia ser a França, o Canadá, a Argentina, né, Uruguai, qualquer outro país. Uma cidade, que também poderia ser qualquer cidade, a própria cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas hoje nós vamos falar do território partindo da ideia de Feira de Santana, na nossa cidade, a nossa princesinha do sertão. Poderia ser um bairro também, né, no Rio de Janeiro mesmo, tem muitos bairros lá, que passa a ser território até do tráfico de drogas, né, uma atividade ilícita até. Bloco econômico, há exemplo, a gente tem aqui o nosso, né, que é o Mercosul, tem outro também que o Brasil participa, que é o Mercosul. Espero que vocês vão estudar isso, né, posteriormente, né, o NAFTA, a União Europeia, talvez esse vocês já tenham escutado. Pode ser uma cerca, como, digamos assim, às vezes até no nosso próprio terreno, a gente bota um muro para delimitar o território da nossa casa, ali é meu pedaço, eu que mando. A gente pode botar uma cerca para delimitar ali o espaço. Então, aquele espaço delimitado que tem um dono, que exerce um poder ali sobre aquele espaço, nós também chamamos de território, né. Então, vamos lá. Agora, entendidinho o que é território, agora que eu já sei o que é território, vamos ao assunto, né, vamos aplicar esse conceito de território nos espaços referentes à Feira de Santana. Bom, como será que Feira, né, virou essa cidade princesa? Porque ela recebe essas alcunhas, né, são vários nomes, Feira, Cidade Princesa, Princesa do Sertão, né, Cidade Escola, tem uma série de cognomes da cidade de Feira de Santana. Aqui tem o mercado municipal, né, que é o mercado de arte popular, mas como é que será que a gente virou, né, essa cidade princesa? Como é que veio ao longo da história, até chegar nessa configuração territorial que a gente tem hoje, né, desses espaços de poder. Então, a primeira coisa que ajudou, né, embora dizer isso, que popularizou isso até, foi a questão da pecuária. Então, a pecuária se popularizou em 1550, embora os primeiros gatos fossem vindo pra cá em 1530, né, mas aqui na região de Feira, de Salvador, aqui na nossa região, né, foi em 1550, quando a criação de gatos se tornou expressiva em Salvador e acabou se difundindo pelo Nordeste. Eu não sei se vocês sabem, mas a história de Feira de Santana, que eu creio que vocês são meninos espertos, já ouviram falar, já sabem sobre isso, Feira de Santana era a passagem desse gado que vinha, né, dos mais diversos cantos e passava por aqui, tinha as diversas paradas, a de lá de São José, né, da Zitapororoca, né, hoje atual distrito de Maria Quitéria, e tinha também a daqui, né, dos Olhos d'Água, onde eles paravam ali na fazenda, né, de Domingos Barbosa de Araújo e de Ana Brandão, e, consequentemente, partiam viagem para Salvador, esse gado partia, viagem lá em direção a Salvador, e cada paradazinha dessa ia formando ali uma aglomeração de pessoas, e depois, né, isso foi evoluindo tanto esse comércio, essa parada, a instalação de pessoas, que chegou a virar a nossa cidade, né, então é muito importante a gente saber que essa atividade da pecuária, depois até se mudou, né, não foi tanto gado, aí já mudou, né, para cavalos, né, para pocos, uma série de animais, a gente, né, foi introjetando na nossa pecuária, né, e hoje a gente cria praticamente todos os animais, né, mas o gado foi, né, o fator principal, né, a cereja do bolo. Aqui, os tropeiros, né, levando os cavalos, os moalhos, uma série de coisas, aqui só para a gente entender, né, como é que é que esse termo tropeiro surgiu, né, só para chamar a atenção, porque a gente vai falar muito desses tropeiros que levavam as tropas, né, Então, a palavra tropa significa reunião de um número de animais, ou de monta, ou transporte, bora dizer, equinos, moares e assinos, tocados pelos tropeiros. Termo espanhol, ou seja, não é, né, um termo português, né, aqui do Brasil, que passou a ser tropeiros, antes era, né, tropeiros, e agora a gente começou a chamar de tropeiros, em português. Mais tarde, caracterizou também o movimento de tropas, de bois, ovelhas, carneiros, porcos e perus, na ideia de rebanho, em marcha, para as feiras do comércio, ou matadouros e invernadas, que eram aqueles espaços, né, que reservava ali o boi, o gato, que fosse lá para engordar, pegar outras áreas, bora dizer assim, com condições melhores de alimentação, de clima, de tudo. Então, essa palavra, né, de tropeiros, ela derivou de um termo, né, em espanhol, que significava, que se chamava tropeiros, né, e que a gente deu aquela portuguesada no nome e virou tropeiros. Então, eram essas pessoas aí que andavam em tropas, né. Aí, eles traziam para o campo do gado, né, era em outro local, mas aqui tem a imagem mais atual, né, dele agora, e a gente percebe a importância dessa atividade econômica até hoje, né, para a nossa cidade. A gente, a gente está percebendo que esse espaço, ele recebe gados dos mais diversos, das mais diversas fazendas da região, é comercializada aí, né, a rouba do gado, tanto gado de corte quanto gado leiteiro, né, a gente deu uma melhorada no local, né, que antes era um pouquinho, assim, diferente, embora eu usar essa palavra, né, e recebe diversos tipos de animais, diversos tipos de fazendeiros, e tem uma importância muito grande na economia de Pedro de Santana até hoje, né, essa questão da criação de animais, da compra e venda, né, do corte dessas carnes aí, que esses fazendeiros trazem e comercializam. A gente tem até um evento cultural, né, que é a Expofeira, que também utiliza esse espaço para mostrar as raças que a gente tem na região e algumas vindas de fora, premia algumas dessas raças, tem leilões, né, tem desfiles desses animais, embora tenha também outras atividades lá na Expofeira, né, de ligadas à agricultura familiar, né, tecnologia, tecnologia, então tem um espaço, né, tecnológico, as maquinarias, não só ligado especificamente ao gado, mas também ligado a coisas da agricultura, viu, lá na Expofeira, mas aqui no campo do gado é somente mesmo essa comercialização de animais, para não atrapalhar, já que a Promo misturou os dois, né. Outra característica, né, que a gente tem, né, referente ao nosso território, é que ele começou a se expandir justamente a partir das feiras livres, foram as feiras livres que traziam pessoas dos mais diversos cantos da região para comercializar aqui, também para comprar coisas, para passear, porque era um evento, né, essa feira livre, e é importante salientar que ela acontecia todas as segundas-feiras, depois que um belo dia ela resolveu, né, digamos assim, ela cresceu demais e aí a prefeitura resolveu trocar ela para um espaço, acomodar num espaço melhor, e aí mudou para o centro de abastecimento, mas ainda existem, né, esses prédios aí que alguns foram até reformados, aqui é o prédio do Mercado de Artes Popular, e provavelmente essa foto foi tirada, né, do prédio da prefeitura, então esse espaço aqui é a Getúlio Vargas, e aqui é a Senhor dos Passos. Bom, mas como surgiu, né, a cidade de Feira de Santana? Como é que isso, né, aconteceu? Só para a gente entender, né, isso, bora começar analisando o mapa. A gente está falando do processo de surgimento de Feira de Santana, ligado também à ideia da história da própria formação territorial do Brasil. A gente tinha logo no início a divisão das capitanias hereditárias, e essa divisão das capitanias hereditárias não deu muito certo, então veio agora a parte das Cés Marias, né, essas doações de terra para as pessoas, no caso, alguns portugueses, importantes, que quisessem vir desenvolver. Então começou aí o processo de concentração de terras no nosso país também, né, junto a isso. Para a formação de Feira de Santana, aqui tem o mapa, né, da Bahia, e ele divide aqui, esse pedaço aqui que está pintado aqui, por três famílias. A parte que é amarelinha é a parte que interessa especificamente para a gente, que são as terras de João Peixoto Viecas. ele era o detentor das terras que iam aqui do rio Paraguaçu, isso mesmo, gente, do rio Paraguaçu até o rio Jacuípe. É um espaço enorme de terra, não é isso? E aqui envolvia, né, essa parte aí de Jacuípe, envolvia a parte de água fria e também a parte das Itapororocas, essa parte amarelinha aqui. Para a gente especificamente a parte da Itapororocas, né. Então, essa parte da Itapororocas, que estava dentro desse território amarelo, a gente já sabe que eram terras pertencentes a esse português, né, chamado João Peixoto Viecas. Mas só para a gente entender também, a gente tinha aqui as terras, essa de azul, né, da família Garcia da Ávila, para quem já foi, já visitou até o Projeto Tamar, o Castelo Garcia da Ávila, essas terrinhas, né, eram da família Garcia da Ávila. Aqui está só a parte da Bahia, mas ela ia até Pernambuco, tá, gente? Só para vocês entenderem. E também pegava, né, toda a margem esquerda, né, do rio São Francisco. A parte vermelha, que era da família Guedes de Brito, ficou aqui, né, intercalada entre a família, né, a família de Viegas e a família, né, d'Ávila, e ficou aqui esse pedacinho no meio, e essa outra parte aqui da margem direita do rio São Francisco. Então, gente, a concentração de terra era muito grande. E aqui foi o primeiro espaço, né, de São José da Itapororó, que começou a história de Feira de Santana, nessas paradas de gado, né, nessa atividade constante dessa passagem por aí, que foi, né, formando ali aquelas primeiras vilas, os povoados e tal. Mas ainda não chegamos naquela parte que a gente conhece mesmo da história. Aí o que aconteceu aqui? estava se desenvolvendo isso aqui, mas a gente ainda pertencia à cachoeira. Não era a Feira de Santana ainda, não era nosso pedaço, nosso território ali. Pertencia a essa família. Então, já no século XVII, houve uma doação de Ana Brandão, Domingos Barbosa de Araújo, de cem braças de terras para que a cidade se desenvolvesse. E aqui, nesse espacinho aqui, eles doaram esse terreno, então, nós passamos a ter um território, que a gente já tinha o povo que já morava ali, já tinha o povo que já ajudava no começo, né, para ajudar esses tropeiros com as necessidades, né, que eles tinham, inclusive, de comprar água, né. Depois foi achando os veios no meio do caminho. E aí o que acontece? Essa doação de terras faz com que a sede de Feira de Santana venha para essa terra que foi doada aí. Inicialmente foi feita lá, né, a igreja, que a gente chama hoje de Igreja da Matriz, mas ela trouxe esse, digamos assim, toda essa cultura religiosa, né, de São José, e aqui juntou com, já que eles eram devotos, né, de Senhora Santana, aí ficou a Igreja de Senhora Santana e de São José, a que a gente apelida, né, de Igreja da Matriz. Então, esse período aqui é o que a gente caracteriza como exatamente um território para a Feira de Santana, porque eles deram essas 100 braças de terra para que a cidade fosse implantada, né. A partir desse processo de implantação, juntou e formou, né, a primeira Câmara Municipal, né, que tinha lá, que aí deu a ideia de poder, então já tinha o território e já tinha o poder nesse espaço aí. o que precisava para que Feira de Santana, né, virasse o município, né, a nossa cidadezinha, né, Feira de Santana. Aqui, só para a gente perceber, né, a Igreja de São José das Itapororocas, lá no distrito de Maria Quitéria, atualmente, né, pertenceu à Cachoeira até 1832 e foi sede de Feira de Santana até 1846, mas ainda assim, não era bem a cidade de Feira de Santana. era, né, esse povoado aí que pertencia à Cachoeira. São José passou a ser distrito de Feira de Santana. Olha a moral da história, né, o que antes a gente era de lá, eles agora passaram a ser da gente, né, de Feira de Santana. Por decreto de 30 de 11 de 1938. E hoje se chama Maria Quitéria, o destino de Maria Quitéria. Aí eu mostrei, eu estou mostrando aí para vocês a imagem, né, da antiga igrejinha de São José das Itapororocas e a imagem atual. Então, preserva boa parte, né, das características do prédio e foi até reformadinha, né, aí essa foto, ela está bem bonitinha, e ganhou uma grade. E que isso passou a ser quase que uma característica na maioria dos prédios em Feira de Santana. A gente passou a botar uma grade neles, né, justamente por conta da questão da segurança que também, à medida que a cidade foi crescendo, ela foi tendo um tipo, né, digamos assim, de atividade não lícita que foi aumentando, que são, que é a violência, né, a criminalidade, né. Bom, aí como eu falei para vocês, né, esse Arraial, né, em 9 de maio de 1832, o Arraial de Santana foi elevado à condição de Vila de Santana dos Olhos d'Água da Feira, quando recebeu essa doação lá, né, desse, dessas 100 braças de terra da família, né, de Domingos da Rosa de Araújo e Ana Brandão. Com a instalação do governo municipal, no caso, foi em 18 de setembro de 1833, por isso até a gente comemora o aniversário da cidade no dia 18 de setembro, né, a gente pegou o prédio que antes era a cadeia municipal, que esse prédio aqui, né, no passado era a cadeia municipal, e reformou ele, deu lá, né, todo um retoque e chegou à condição agora, né, da Câmara Municipal. Foi a nossa primeira Câmara Municipal, a Câmara Municipal é aí até hoje, com os vereadores, que era considerado o poder local, né, na época. E a gente ainda, né, que tinha essa questão, né, dos reis, ainda tinha também essa ligação com eles, mas, de qualquer forma, era o nosso poder local e era o que a gente precisava para ter a condição de município. Por isso, a gente comemora o aniversário da cidade no dia 18 de setembro, né, e não no dia 9 de maio, quando virou o Arraiar, né, de Santana, né, de qualquer forma, a característica de cidade mesmo só veio com a instalação do poder nesse espaço que a gente já tinha. Então, vamos lá. Quando a gente observa essa questão aqui, né, da localização, percebemos que feira que começou lá com aquele Arraiar pequenininho, ela cresceu muito. E hoje, a nossa cidade recebeu, né, o nosso território se expandiu, e a gente agora é região metropolitana. Por conta da nossa proximidade, né, é de 108, aproximadamente 108 quilômetros de Salvador, e também por conta da polaridade das cidades vizinhas com relação ao comércio, com relação à saúde, com relação a serviços, a nossa cidade virou sede da região metropolitana. Então, perceba que essa é a região metropolitana atual e a próxima, né, vai incorporar todo esse espaço cinza que vocês estão vendo aí, né. E não, a nossa cidade vai crescer mais ainda, e em destaque a gente tem aqui essas principais vias, dando essa característica de entrocamento rodoviário, que também ajudou o nosso desenvolvimento, né. Então, nossa cidade, ela vem crescendo muito e esse entrocamento rodoviário favorece aí, justamente pelo fato que a gente tem um comércio, né, por gente, a gente tem uma variedade muito grande de produtos que oferece, a gente tem uma série de hotéis que pode comportar esse povo que vem, e a gente tem um acesso fácil, né, na nossa cidade aqui. Então, em todas as condições, né, que a gente tem aqui, eu botei aqui, né, mais destacado pra gente enxergar melhor isso. A Feira de Santana é o segundo maior entrocamento rodoviário do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, e o que é que a gente tem nela aí desse entrocamento? A junção de várias vias, a BR-116, a BR-324, que é a novinha aqui, continua esse pedacinho e vai pra cá, né, a BR-101, essa aqui que a gente chega depois e entronca, né, ela aqui, né, que pega na BR-502, a gente tem a BR-052, a BR-502, a BR-503, a BR-499, a BR-504, desculpa, a BR-526. E uma série de outras ruas, a gente vai percebendo aí, né, que tem, que vai ligando nessas BRs principais, então, a nossa cidade é muito fácil você sair dela, né, aqui é o Anel de Contorno, que é a sede, né, da cidade, e a sede também da região metropolitana, que é a cidade de Feira de Santana. Bom, então, como será que está a nossa Princesa do Sertão hoje, né, como é que é isso? A gente mostrou, né, toda aquela cidade lá em desenvolvimento. Antes a gente tinha poucos transportes e eram feitos, né, através de combis. Hoje a gente tem, né, ônibus que ligam todos os bairros da cidade ao centro. E temos também os transportes alternativos, né, que são as vans. Temos os transportes particulares, que se desenvolveu muito, antes era tão pequeno, isso que a gente tinha apenas uma bomba de gasolina, hoje nós temos vários postes espalhados pela cidade. A gente também tem várias vias pavimentadas para comportar esse fluxo de pessoas, né, que fica entrando e saindo da nossa cidade e a população da própria cidade. Bom, aqui a gente percebe que tem todo um desenvolvimento de transporte, a gente tem um desenvolvimento também relacionado às comunicações, inclusive nós temos, né, uma emissora de TV na cidade, que é a TV Subaé. E a gente ainda tem, né, um sinal digital que leva essas imagens aí de diversas emissoras, não só daqui da nossa cidade, mas de outras cidades, para a nossa cidade toda e para a região metropolitana. A gente tem uma série de escolas, hoje nós temos várias universidades, então a nossa feira de Santana hoje, ela está muito bem desenvolvida. É claro que ainda precisa de algumas coisas, mas nós temos uma série de serviços que algumas cidades, às vezes, não conseguem, né, comportar a quantidade de serviços que nós temos. Mais uma vez, o comércio atuante que a gente tem na nossa cidade que vende, né, de coisas simples ali, de alfinete, até você comprar, né, carros ou até mesmo avião, já que a gente tem fábrica de avião na nossa cidade. A gente vende de tudo. Tem a questão do turismo, né, que a gente pode visitar alguns pontos super legais. Aí eu destaquei dois aqui, são vários, mas eu destaquei dois. O observatório, né, Antares, que hoje é, digamos, ser controlado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, onde você tem lá réplicas de animais pré-históricos e você tem um acervo, né, de vários tipos de outros animais lá empalhados. e você pode ainda estudar o espaço e ainda assistir palestras, né, sei lá, aulas nesse espaço, muito legal mesmo, e aberta visitação ao público. A gente tem também o Parque do Saber, que é esse daqui, embora eu dizer assim, que é a menina dos olhos de Feira de Santana, onde esse aparelho projetou, né, na América do Sul só tem ele, não tem outro país na América do Sul e nem cidade do Brasil que tenha um aparelho de projeção desse, que muitos dos nossos alunos da rede principal já foi visitar esse espaço. Logo na frente, ele tem um salão de exposição que tem uma série de exposições de roupas, tem imagens espaciais, imagens da própria cidade de Feira de Santana. É bastante legal aqui esse espaço, bem confortável mesmo, e é um programa bom pra você fazer, né, junto com a família. Embora esse período, tanto o Observatório quanto o Parque do Saber por conta da pandemia, eu creio que eles ainda não estejam abertos, né. A nossa instituição, aquele de UEPES, que durante muito tempo só tinha ela, né, aqui na cidade como instituição de nível superior, mas hoje em dia a gente tem várias outras universidades, várias outras faculdades, vamos dizer assim, que são instituições de nível superior que trazem os mais diversos cursos, desde a área de saúde, a área de educação, né, a área de engenharia, que é, então, bastante diversificado a formação de nível superior de Feira de Santana. E, dando suporte a isso, várias escolas, né, da educação infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, e as escolas de Ensino Médio, caso de formação básica, a gente tem várias escolas espalhadas por quase todos os bairros e distritos, né, da nossa cidade. Outro ponto importante também, né, que você pode visitar e conhecer um pouco da nossa história. É o Museu Casa do Sertão, que fica também, né, ali nas dependências da UEPES. É um museu localizado dentro do campus da UEPES, da Universidade Estadual de Feira de Santana, já apelidando, já pelo UEPES, ao qual pertence, no caso, pertence à UEPES, e inaugurado em 30 de junho de 1978, foi construído pelo Lions Club, de Feira de Santana, e posteriormente doado à Universidade, composto por um acervo bibliográfico, memorial e histórico, incentiva a realização dos resgates da cultura da micro região do município de Feira de Santana, no estado brasileiro da Bahia. Então, você vai lá, você vai ver, né, características da nossa história, inclusive, né, falando bastante dessa questão, do momento de como foi mesmo a formação do, né, do território brasileiro, não, desculpa, quando o território de Feira de Santana já está, né, já viajando um pouquinho. Bom, então, fazendo a nossa revisãozinha rápida, nós falamos, né, sobre o território de Feira de Santana, que se expandiu a partir dessa atividade da criação de gado e da doação de algumas terras, gerou-se o poder, e a partir daí, só desenvolvemos e vamos continuar desenvolvendo muito mais. bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!